Vídeo de guia com Dário Dromedário, primo do camelo. Oferecimento Catop, equipamentos pesados. Compramos e vendemos, somos sua solução. Após vários anos sem tirar férias, Dário Dromedário viaja para o Piauí e revê suas antigas raízes. Parnaíba, uma cidade com aproximadamente 152.653 habitantes. Seja bem-vindo a mais uma aventura com seu guia favorito, Dário Dromedário, primo do camelo. E hoje iremos conhecer o litoral do Piauí com meu amigo Rodrigo. Acompanhe nosso passeio turístico. Após vários meses de vendas de passeios na praia em Natal, o Dário Dromedário tira suas férias e vai visitar o litoral do Piauí. Acompanhe nosso passeio turístico, pessoal. Dário Dromedário parte em direção à cidade de Luiz Correia. Cidade com 28.406 habitantes. Acompanhe nosso passeio turístico, pessoal. Muito bem, pessoal. Acabei de chegar aqui nas margens do rio Igaraçu, um dos afluentes do rio Parnaíba, né, que forma aqui o delta do Parnaíba. Esse é o litoral do Piauí, pessoal. É o lugar onde eu cresci e vim aqui visitar aqui e vim mostrar um pouquinho dessa cidade maravilhosa aqui pra vocês. Acompanhe nosso passeio turístico, pessoal. E aí, pessoal, também vou rair aqui na água. Vocês vão ver aí o rio Igaraçu aqui no delta do Parnaíba. Eita, água gostosa, meu pessoal. Pode vir para o Piauí, vale super a pena. Só pra conhecer essa aguinha maravilhosa. E é isso aí, pessoal. Vim aqui com o meu primo Jorge, que me mostrou esse lugar legal aqui, que eu já conhecia, né, aqui na Praia de Atalaia. Vamos com a gente acompanhando o nosso passeio pela Praia de Atalaia. Luiz Correia no Piauí. Lembrando que o Piauí tem o menor litoral do Brasil. São apenas 66 quilômetros de litoral. E a gente está na Praia de Atalaia, que é no município de Luiz Correia. E aí, pessoal, se inscreva no canal. E agora vem aqui com meus primos aqui em cima da Dona. E a gente vai ver aqui o Pôr do Sol. É o Pôr do Sol que parece ser bem bonito. Segundo o pessoal aqui, é mais bonito que o Ingeri-Paquara. Acompanha o nosso passeio aqui e vamos ver o Pôr do Sol vivo. E é isso aí, pessoal. Entrei no canal. Entrei no canal. Tem que deixar o joinha. Se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar nossos vídeos. É isso aí. Natal com Daária. E aí você volta a ser criança, rapaz. E aí você volta a serrisa. Uh! Roda-se! Uh! Uh! Mas vamos pescar um monte aqui! Isso aí, agora vem aqui meu grande amigo Rodrigo! Diretamente do Parnaíba Shopping, Dário Gromedalho, seu amigo Rodrigo Emerson Rodrigo, outro grande youtuber aqui do Piauí. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein doido! Estamos aqui discutindo os problemas da vida. As limitações do capitalismo, né? Pois é. Pelo amor de Deus, se alguém tem um veleiro aí pra doação, mande pra gente, estamos precisando. Só um marquinho de 120 mil é só isso que eu quero pra ser feliz. Só isso. Uma hora depois... Dário passeando aqui no porto das barcas. Legal aquelas construções antigas, olha as pedras dentro. É. É. Então Dáriozão, o que que tá achando aqui de porto das barcas em Parnaíba? Mas é muito legal, rapaz. Não é mais o Luiz Correia. É, não é mais o Luiz Correia. Aqui tá igualzinho da última vez que eu vim, você acredita? Tudo com construções históricas, né? A ponte tá mais velha, um pouquinho, porque é da última vez que eu vim. Mas tá bonita. Dá pra atravessar ainda, né? Ainda dá, né? E aqui foi onde eu comecei a trabalhar com turismo. É aqui que tudo surgiu. Tudo começou aqui e foi bater lá no Rio Grande do Norte. Nesse tempo dado, a dromedária era apenas um chihuahua. Até se tornar um dromedário. É, teve que crescer um pouco. Cresceu até a corcova nas costas. O mais difícil foi subir. Eu acho que descer também. Meu! Calma, não é a Dario. Calma, não é a Dario. E vai ser a Dario e o Dromedário e o International Tours. International Tours. Olha aqui, outro lado. Não quebrou o tijolo? Não quebrou nada. Histórico, né? Pois é, rapaz. Essa aqui é a ponte das Palmas. Simplice de Deus, ó. Não sei se vai pegar tão bem aqui. Rodrigo! Aí dentro! Aí dentro! Ó, tu vai acordar o cara aí, doido. O cara tá dormindo aqui. O cara quer que tá batendo palmas aí. Fala lá, pô. Vou jogar uma praga em vocês. Na vida passada, eu era um bruxo. E agora? Vamos lá. Lá onde começou tudo. Agora vamos... A primeira agência de turismo que o Dario e o Dromedário, o Primo do Camelo, começou a trabalhar aqui em Parnaíba, vendendo passeio na praia. Aquela ali, Igaratú. Solveteira Araújo. Mosa Solveteria de Parnaíba. Solveteira Araújo é velho de guerra. Sobrevive a todas as concorrentes. Não é, não? É. É bom cortar o vídeo pra ele que quiser. Mais. Vamos lá. Ah. Ah. Obrigado.